É isso aí pessoal, segunda-feira 7 de março de 2016, Santos pertinho da praia, só que estou aqui nos fundos do quintal de um casarão, de um antigo casarão, onde fica a Pinacoteca Benedito Caliço. Estou aqui para mostrar para vocês que há algum tempo essas muretinhas que estão vindo aqui, estilizadas das muretas de Santos, elas estiveram espalhadas pela orla da praia de Santos e agora foram trazidas para cá e estão em exposição, para quem quer tirar fotos. Por quê? Esse símbolo, a mureta de Santos, virou um símbolo da cidade e aí fizeram trabalhos em cima do desenho, lógico que um tamanho ampliado, fizeram estilizadas as muretas, então tem vários tipos aqui de cores e ficaram aqui expostas, estão expostas atualmente aqui na Pinacoteca. Então tem vários estilos, vários desenhos e as pessoas podem conferir ao vivo, tirar fotos e tudo mais na Pinacoteca Benedito Caliço, nos jardins da Pinacoteca que fica atrás da Pinacoteca, na orla da praia de Santos, na praia do Boqueirão. Então está aqui ó, as famosas muretas de Santos, que foram estilizadas e aqui fazem agora, estão fazendo parte no momento da decoração do Jardim da Pinacoteca Benedito Caliço, que é uma grande reserva verde aqui na praia de Santos, rodeada de tantos prédios, tantos edifícios e de repente temos aqui esse quintal. Legal, né? É isso aí pessoal, um vídeo rápido só para mostrar para vocês esse pedacinho aqui da cidade de Santos e essa homenagem às muretinhas que você encontra hoje em dia espalhadas por toda a cidade. Um grande abraço e até a próxima.